O Ministério da Saúde vai adotar novas medidas de controle do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192. Agora os gestores municipais vão ter de cadastrar as equipes de atendimento. A ideia é aumentar a fiscalização e assim garantir um atendimento eficaz para a população. A repórter Ana Gabriela Salles está ao vivo e tem as informações. Ana, boa noite. Boa noite, Débora. O SAMU hoje atinge mais de 112 milhões de brasileiros em 1.604 municípios, uma cobertura de 58%. E para acompanhar melhor a execução desse serviço em todo o país, as unidades passam a ser consideradas estabelecimentos de saúde do SUS na área de atenção às urgências. Quem nos explica melhor essa medida é Paulo de Tarso, que é coordenador da área de urgência e emergências do Ministério da Saúde. Boa noite, Paulo. Bom, como de fato o governo vai acompanhar a execução desse serviço tão importante aí das unidades do SAMU em todo o país? Boa noite. Como você mesmo disse, esse sistema nacional é um sistema informatizado, onde todas as secretarias estaduais e municipais de saúde fazem o cadastro de todos os estabelecimentos de saúde existentes na sua área de abrangência, seja público ou privado. E a partir desse cadastro, com a sua área física, equipamentos, recursos humanos, passa a informar mensalmente toda a sua produção de atendimento ao SUS. E agora o SAMU, a Central de Regulação Médica das Urgências e todas as unidades móveis, terrestres, aéreas e aquáticas, passam a fazer parte desse Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde e ter a sua informação mensal produzida e anexada a esse cadastro. Então, esse serviço prestado vai ser acompanhado pelo Ministério quase que em tempo real. Como os gestores devem fazer para se cadastrar? O prazo do cadastro é dado pela portaria de 60 dias, mas como o sistema RODE é atualizado mensalmente, então esse sistema vai ser atualizado até o dia 25 de dezembro e essas secretarias vão providenciar o cadastro da Central e de todas as unidades móveis até o dia 25 de dezembro e a partir daí nós vamos poder acompanhar todo o atendimento que é feito tanto pela Central de Regulação quando qualquer pessoa diz que o 192, nós vamos saber agora todo o movimento da Central de Regulação e todo o movimento de cada ambulância distribuída nesse país. E quais os critérios para liberação de mais verba ou para contingenciamento de recursos para esses municípios e para esses estados? Caso eles não se cadastrem, isso pode acontecer? Todo município, todo SAMU e todo estado, ele tem o prazo de cadastro, como eu coloquei, de até 60 dias e ele tem que, se ele ficar 3 meses consecutivos sem informar essa produção, esse recebimento do custeio mensal do Ministério da Saúde é cancelado até que ele volte a informar novamente a sua produção. Ok, muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, e a partir do dia 25 de dezembro, os gestores municipais e estaduais têm até 60 dias para se cadastrar.